Abençoado meu senhor, de onde vem as asas do bicho voador Quem sobra junto as casas e traz sombra no calor Anubliado, clareou, chão barriado, não esconde a cor Das lembranças que eu trago, o meu perdão e o meu rancor A lumeada estação, onde as meninas brincando no portão Tem horas que são senhoras, tem horas que horas são E o que resta é sem sentido, fico perdido, sem direção Fico danado e na do Rio São Francisco Buscando remanso pro meu coração Abaçai a dor, é assim que eu tô Abraçando a dor, é assim que eu vou Abaçai a dor Abaçai a dor, é assim que eu tô Abaçando a dor, é assim que eu vou Abaçai a dor Abaçaiado, abaçaiado Abaçaiado, abaçaiado Abaçaiado, abaçaiado Abaçaiado